Ous galera, sejam bem-vindos ao canal Esporte Marcial, eu sou Alexandre Volpi, vamos falar de O Resgate 2 Filme que foi anunciado no Tudo1 da Netflix no último final de semana, esse é um assunto ótimo pra gente falar aqui ó, no Corrada no Cinema E no vídeo de hoje vamos falar de O Resgate 2, você assistiu primeiro no Netflix? Cara, não assistiu? Vai lá assiste cara Depois volta aqui pra gente conversar um pouquinho, mas antes, por que você não se inscreve aqui no canal? Deixa o seu like, o seu comentário Dá essa força, dá essa moral pra gente aí, por favor, beleza? Bem galera, no último Tudo1 aí do Netflix foi anunciado que teremos o filme O Resgate 2 com o Chris Hemsworth O primeiro filme eu gostei bastante, eu não sei porque eu não fiz review aqui pro canal, mas eu gostei bastante, é um filme bem interessante O Chris Hemsworth tá muito bom cara, eu gosto mais dele fazendo comédia, eu acho ele super divertido Mas ele também como ator de filme de ação, manda muito bem cara E esse filme é bem legal e deu a entender, obviamente, olha o spoiler E deu a entender que o personagem, o Tyler, é Tyler? É isso mesmo? É o Tyler É que o Tyler tinha morrido né cara, e pelo que a gente viu no teaser, que não mostra absolutamente nada A não ser que Tyler não está morto né, ele não se afogou, como mostra no primeiro filme, ele está vivo E cara, eu tô ansioso pra saber o que vai ser dessa vez né, qual é a história desse filme, o que vai rolar né, nesse filme Porque o primeiro filme é muito empolgante e cara, vou falar pra vocês Tem uma cena de luta com facas no primeiro filme, sensacional cara, tá até na minha lista das 5 melhores cenas de ação Que vou pôr aqui no card pra vocês verem nessa lista, caso você não tenha visto Que cara, é uma cena muito boa, onde você tem ali o personagem Saju né, o Saju com uma faca militar comum E você tem o personagem Tyler do Chris Hemsworth lutando com uma carambite Cara, é uma luta muito legal, e o que eu mais gosto dessa cena de luta, não é só o fato dos caras estarem lutando com faca É que você tem todo o ambiente em volta né, você tem toda aquela atmosfera que é o que? São as pessoas passando, os carros passando, a dificuldade urbana, você tem tudo aquilo Não é simplesmente, vamos fazer uma cena de luta, tem um espaço separadinho pros caras lutarem Não cara, os caras estão lutando ali no meio do cotidiano da galera, entendeu? Estão saindo na porrada, estão saindo na facada E isso cara, complementou a cena de uma maneira muito legal Porque você vê, dificilmente você vê isso em filme A pessoa que tá lutando, ela tem que tá preocupada também com o ambiente E nesse filme mostra isso muito bem, o que eu acho muito legal E já te falo cara, que se você não viu o primeiro filme do Resgate Assista, porque é um filme bem legal É um filme bem divertido cara, tem muita ação Tiro, porrada e bomba literalmente Tem algumas cenas em plano sequência cara, que são bem boas cara Muito bem feitas, entendeu? As cenas de tiro são muito legais Eu talvez assista ele de novo só pra fazer um review aqui pro canal cara Até porque agora vai ter o 2 Vai ser legal a gente fazer um review do primeiro e depois do segundo né Porque assim fica muito mais divertido Então se você não assistiu cara, fica aí minha recomendação O Resgate, Chris Hemsworth Cara, o filme é bem divertido Esse filme, esse vídeo aqui ele é curto Só pra poder falar do Resgate 2 Que eu fiquei bem empolgado quando vi o anúncio da Netflix tá E eu espero que você tenha gostado desse vídeo Não se esqueça, deixa o seu like, deixa o seu comentário Inscreva-se aqui no canal Pô, dessa é moral pra gente, beleza galera? E até o próximo vídeo Ós! Ós!